Olá pessoal, eu sou o Agazo e a gente está na parte 7 do nosso playthrough, da nossa sequência aqui de Luigi's Mansion 3, esse jogo sensacional que traz o Mario Verde para um hotel de 5 estrelas, será que só tem 5 estrelas ou 0 estrelas, galera? Porque ele só está passando perrengue e está cheio de fantasma, estamos num andar que é meio, sei lá, aventureiro, e a gente vai continuar em busca dos nossos botões do elevador, porque o oitavo andar é tenso, isso aqui já me deixa meio tenso, uma TV véia passando coisa preta e branca, já me deixa arrepiado, olha como eu estou, vamos adiante, nossa senhora, olha esse corredor, cheio de fotinhas, essas fotinhas são referência aos outros Luigi's Mansion, pessoas que jogaram todos os Luigi's Mansion, comenta aí para a gente, vamos entrar e ver porque Luigi só aparenta ter medo, mas ele nunca peita na farofa, galera, o que será que está rolando aqui, a recepção, tem uma câmera de filme ali também, né? Ah, pô, é, aparentemente tem um mini mapa ali, tem uma chave aqui, deixa eu tentar correr e ver o que é essa chave, será que a gente, ah, aqui ó, a gente pode tirar essa chave aqui do lugar, eu não sei se a gente consegue fazer isso agora, galera, mas tem uma chave pregada ali na parede, que eventualmente pode ser utilizada, não sei se esse é o momento ainda, não sei se a gente pode atirar com a câmera em algum lugar ali, ó, atirar na câmera, mas vamos prosseguir, vamos ver, vamos um pouquinho mais pra frente que de repente se a gente precisar dessa chave ali, a gente volta pra resolver a teta, se não a gente volta quando for necessário, porque às vezes a gente tem que progredir e às vezes nem tanto, vamos ligar aqui ó, um canal de TV, estava passando um helicóptero, ó. Não, Luigi, por que você tá fazendo isso, cara? Ah, yes! Fomos teletransportados aqui para a nossa chave. Caramba, que medo, cara, se você viu que sua televisão virou, sei lá, um troço meio aguado, que você bate a mão e encosta assim e vai entrar dentro dela, você não entra dentro da sua televisão, cara, é porque isso não é nem um pouco lógico, se bem que a gente tá falando no mundo de uma galera que entra pelo cano e sai de outro lugar, né? Tá bom, vamos usar nosso negócio aqui, puxar, bimba, e a chave é nossa, galera. Oh yeah! Luigi, Luigi! Maravilha, conseguimos aí então, nossa primeira chave com muito sucesso, eu fico muito feliz quando a gente consegue esse tipo de coisa assim, galera, tá vendo? Às vezes a gente tem que dar uma explorada, dá tempo ao tempo, e agora, de repente a gente vai usar a chave nesse ponto aqui. Hum... Hã? Hã? Hi, rapaz, olha lá, olha lá, mais uma vez, a gente tá de frente a uma cena que a gente sabe que vai dar ruim, galera, então, vamos fazer aquele print dos momentos antes de dar ruim, beleza, tirou aquele print maravilhoso, vamos continuar, galera, eu acho que vai dar ruim, e você que está assistindo, se você acha que vai dar ruim, bota aí hashtag vai dar ruim, se você acha que vai dar bom, bota hashtag vai dar bom, mas olha só, deixa ver um fantasma sentado chorando, talvez o filme dele... A tragédia, uh, será isso o meu fim? É isso que eu, morte, diretor dos melhores filmes, estou destinado a ser como eu pude perder tudo que eu sou, eu sou o cara que não vale nada como diretor de filmes, é isso, ele tá passando por um momento que ele tá duvidando de quem ele é, cara, todos nós já passamos por esse momento, então, esse aqui é um fantasma que a gente, eu já tô assistindo, sei lá, cara, meu coração tá brilhando por ele, ó, até o brilho desse botão bonito, é nada perto de quem eu sou, ah, qual é, Luigi, você não vai roubar o botão do cara, o cara tá chorando, cara, ó, eu estou me sentindo empático a esse fantasma, esse é o fantasma que eu mais gostei até agora, porque ele tá triste lá, ele tá duvidando as coisas, ó, o meu megafone vermelho, onde está você, eu daria tudo para poder segurar o meu querido megafone vermelho de novo, tá bom então, cara, a gente vai ter que encontrar o megafone desse fantasma choroso, ó, deixa eu tentar sugar ele aqui, que maldade, né, eu tô com empatia por ele, eu quero ajudar esse fantasma, eu vou tentar sugar ele e acabar com a dor dele, mandar ele pro além, tá bom, galera, vamos prosseguir então, ih, rapaz, parece que a gente vai entrar nas televisões e vamos sair em lugares diferentes, é isso mesmo? Deixa eu ver aqui, peraí, tem um monte de salas, e essas salas, eu não sei se estão abertas ou fechadas, vamos verificar rapidamente aqui, rapidinho, só pegar esse dinheiro aqui, né, cara, com uma barra de ouro embaixo de uma estátua do macaco, não é todo dia que a gente acha, nem esse dinheiro flutuante aqui, por favor, me encha de dinheiro, mais uma vez eu esqueci de comprar o osso e eu vou continuar sem o osso porque eu sou ousadão, galera, ó, dá pra pegar água com esse balde, ok, vamos tentar entrar na sala e ver o que acontece, meu palpite que a gente não vai conseguir entrar na sala, a gente conseguiu entrar na sala, meu palpite tá certinho, né, cara, ó, tem uma coisa rolando aqui, talvez uma cena, tá precisando de um diretor e tem aqui que a gente iluminar essa televisão, meio estranho esse andar, né, cara, no meio do hotel você tem um andar onde o cara filma filmes, tô certo então, beleza, vamos apertar aqui o X pra ver o que acontece, e eu ouvi dizer que se você quiser filmar um filme em um lugar, por exemplo, uma cafeteria ou alguma parada assim, você precisa pagar a cafeteria pelo tempo que gastaria, então, por exemplo, quanto é que a cafeteria ganha de dinheiro por cinco dias? É mil reais, então eu tenho que pagar mil reais pra eles fecharem a cafeteria pra eu poder filmá-la, entendeu? É mais ou menos assim, pra você que não sabe dos bastidores, é claro que tem lugar que cobra mais ou menos, eu não sei porque eu tô falando isso, de repente a gente tem que entrar em todas as salas e fazer parte de todos os programas de televisão, não sei, vamos tentar entrar nessa sala aqui, o que acontece, beleza, nada por enquanto, vamos tentar reativar essa parada, eita, que susto, ratatulli maldito, hein, cara, tem que ficar andando aqui nessa tranquilidade, vem um hamster de Chernobyl, também conhecido como rato, e dá esse sustinho na gente, ok, tem um pato ali, cara, isso me lembra o jogo do ganso, quem assistiu o jogo do ganso aqui no canal, quem não assistiu, assiste lá depois porque é da hora, vamos iluminar isso aqui, pá, e nesse momento, se você não clicou no joinha ainda, tá tudo errado, galera, porque você precisa clicar no like, dá uma likeada aqui no vídeo, um joinha maroto aí pra dar aquela força pra gente, e se inscreve no canal se você não inscreveu ainda, clicando no inscrever-se embaixo aqui do vídeo, levanta um pouquinho, sua tela vai aparecer ali vermelho, inscrever-se, inscreve-se porque são dois vídeos por dia, todo dia, super diversão, alegria e feliz estar aqui pra gente passar esse tempo maravilhoso juntos, dá um abraço no seu celular aí, esse momento, dá um abraço na câmera, tá bom, vamos parar com essa demonstração de afeto e carinho, eita, o pato caiu ali dentro, cara, deixa eu ver o que tem ali, opa, tá, aparentemente tem um negócio aqui, até agora é nada, isso aqui é tela azul, tá eu filmando o que, filme da Marvel, ok, nada nessa coisa, eu vou entrar aqui na TV pra ver o que acontece, de repente a gente tem que se ligar em todas as TVs, aparentemente é isso, né, Luigi na televisão, que maravilha, olha lá, ficou colorido também, beleza, então tem outro aqui, deixa eu tentar entrar, tá vendo, a gente não chega em lugar nenhum se tiver preto e branco, beleza, então é exatamente isso que a gente tem que fazer, entrar no lugar, ativar o outro lado da TV pra fazer um teletransporte televisivo, imagina se isso fosse possível, nesse momento eu entraria na tela e sairia na tela do seu celular aí para conversar com você na vida real, imagina, que louco, e aí às vezes eu ia estar gravando gameplay aqui e ia sair um cara da televisão, vai aí, beleza, beleza, não, não, não tá beleza, isso é estranho, agora, agora eu percebi o quanto que é estranho, ainda mais a galera que assiste o canal fazendo cocô, né, o cara tá lá no banheiro fazendo cocô, aí aparece um cara, e aí, vamos conversar, não, eu tô ocupado fazendo cocô, né, tá bom, vamos progredir aqui, galera, aparentemente dá pra entrar no cenário, e esse aqui é o tipo de andar que faz com que a gente encontre muita coisa secreta nesses lugarzinhos aqui, ó, por exemplo, uma caixa aqui bem perdida, dá pra entrar nessa casa aqui, hello, o que será que tem aqui dentro, não sei, tô escuro aqui, preso aqui, até tem um ouro aqui, né, vamos pegar esse ouro, ok, tá, eu não entendi nada ainda, vamos continuar essa exploração, afinal de contas a exploração é o primeiro momento aí de toda a gameplay, pra depois a gente entender onde será que está o megafone desse cara, e se eu tiver que enfrentar ele como chefão, eu vou ficar muito triste, cara, porque olha lá, ele tá chorando, cara, eu não quero sugá-lo, eu quero só pegar o meu botão e trocar com ele e deixar ele ser o fantasma, talvez, feliz aí, se realizar fazendo vídeos, as pessoas deveriam poder fazer o que elas mais gostam, e ganhar a vida com isso, né, cara, isso é legal, lá vai, muito bem, pra poder quebrar esses vidros tudo aqui, conseguimos o que a gente precisava, que era dinheiro, vamos abrir essa televisão aqui, que acho que é a última, pimba, beleza, e aqui tem um alvo, galera, não sei se dá pra puxar com esse alvo essa caixa gigante, ah lá, um megafone, Luigi, olha, esse deve ser o megafone, parece que ele está preso em umas teias de aranha, isso devem ser teias de aranha, tá bom, ok, vamos tentar pegar o megafone desse cara aqui, galera, e dar uma descoberta, ih, rapaz, não rolou, se a gente pegar com o Luigi aqui, puxar, pegar o Luigi, e aí, Luigi, primeira vez que ele apareceu na nossa gameplay, e puxar ali também, não dá, né, cara, Luigi, você pode conseguir libertar esse megafone se você queimar as teias de aranha, a gente já queimou uma teia de aranha antes, né, tá, como que a gente vai fazer isso, eu ainda não sei, eu tô vendo que tem, ah lá, cara, as gems desse andar são gems que simulam filmes antigos, a gente vai ter que dar um jeito de pegar essa aqui, não é sugando que a gente vai conseguir, mas talvez quebrando essa garrafona aqui a gente consiga, aqui parece que é um cenário que eles estão simulando uma caixa pequenininha, mas com coisas, tipo, pequenas, grandes, né, então quando você entra aqui, parece que você tá no filme Querida e Encolhi as Crianças, que é um filme velho que você também provavelmente não conhece, né, a gente já, no vídeo passado, falamos de gelouco, opa, tem uma aranha ali que eu perdi, nesse vídeo aqui a gente tá falando de Querida e Encolhi as Crianças, cara, filmaço, se você não assistiu ainda, assiste que é muito engraçado, é um cara que encolhe as crianças, não, garoto, Querida e Encolhi as Crianças é o Jason que sai matando geral, pode ser, né, vamos lá, última, última porta, Tá tudo brilhoso agora, eu quero saber um tutorial da vida, e aí, fantasma, tá bem? O que é um artista sem o seu pincel, o chefe sem uma faca, o cachorro sem um saco de lixo, nada, gostei desse cara, sem o meu megafone, eu não sou nada também, não, eu sou menos do que nada, calma, cara, tem um monte de sets nesse andar, Luigi, e eu tenho certeza que a visualização das câmeras faz com que eles fiquem mais realistas, hum, você deveria ter uma olhada e ver se eu estou certo, tá, ok, a visualização das câmeras faz ele ficar mais realista? Ha, atrás da câmera tem um botão de interação que eu não tinha percebido antes, então vamos ver aqui pela câmera, e de repente, olha só, cara, com o CG, essa é a cena que eles estavam querendo gravar pelo que a gente tá vendo, tem alguma coisa dentro da caixa ali, então eu imagino que a gente não vai ter que resolver as paradas desse, dessa sala aqui antes de qualquer uma outra, então eu vou tentar ver as câmeras de todas as salas agora, hum, essa salinha aqui deve nos dar uma dica do que está acontecendo, porque essa aqui, além de ser uma parada cinemática, é investigativa, ó, tá pegando, essa aqui tá pegando fogo em tudo, hein, cara, e essa aqui, o que será que tá rolando? Vamos descobrir, ó, bonito, né, quando aparece a tela azul aí na parada, imagina o cinema, que coisa deliciosa, tá, vai, Luigi, você quer ser o cameraman? Então quem vai ser o ator? Ah, mas não tem ator nessa cena, ah, e se o Gwid for o ator? Vai lá, Gwid, aparece aí na cena, vamos observar, fica aí parado, isso, maravilha, vamos lá, vai lá, ah, então entendemos mais ou menos como funciona, o Gwid funciona como ator da parada, e a gente fica como cameraman, vamos ver o que vai sair aqui dentro desse poço, galera, caramba, que ator incrível, hein, deu um Oscar para o Gwid, na verdade, hashtag deu um Oscar para o Gwid, vai, caramba, ok, isso foi inesperado, ah, ah, e aí, tudo bem, fantasma, vamos ver se eu te ilumino, não, na falta do que fazer, vamos usar a luz ultravioleta aqui também, nada, ah, medonho, mas eu não sei o que a gente faz com isso, ah, lá, balança o cabelo desse bicho aqui, joga para o outro lado, cabelo só vento, eu não sei o que isso tem a ver com a gameplay, mas é hilário, cara, olha só, mó engraçado, você balançar o cabelo do fantasma, tá certo, vamos ignorar esse cenário aqui, vamos ir para os próximos, porque de repente, ah, cansei de ser ator, abandonei, vamos fazer outra coisa da vida, tá bom, tô indo embora do cenário, vocês não me pagaram o suficiente, valeu, vamos tentar sair no outro cenário, galera, deixa o Guid aqui, porque agora a gente já descobriu que tem cenários, que tem que olhar a câmera, e que o Guid é o nosso ator principal, atores, em posição, beleza, vai ficar aqui para a luz pegar você, você ficar incrível, esse é o cara com mais expressão possível, Luigi de slime, peraí, não, cara, o que eu fiz, ah, meu Deus do céu, volta lá, Luigi, não fique tímido, você lembra das suas falas, então tá bom, você só tem que falar, it's a me, Luigi, não vai dar certo, vamos ver lá, Luigi, nossa, ele tá na parada medieval ali agora, galera, ação, nossa, começou a pegar fogo no castelo, e agora a gente conseguiu ver, eita, eles estão tocando flecha na gente aqui, conseguimos ver que tem isso daqui, mas precisaremos de algo para botar água aqui nessa parada para ela subir, e a gente conseguir subir ali em cima e pegar aquela tocha e tirar aqui da cena, pessoal, eu lembro que tinha um baldinho lá na sala principal, eu não sei se dá para trazer ele para cá, vamos testar, ó, tinha esse balde aqui, galera, eu não sei se vai fazer sentido, mas vamos pegar esse balde e ver se ele entra dentro da parada com o item, caramba, cara, a gente tem que passar por várias camadas aí de coisas, então ele entra assim com o item, vamos botar esse baldinho aqui, aí, ó, a gente talvez tem que encher o balde de água lá naquela assombração do patinho, trazer o balde cheio de água para cá, caramba, roubar essa tocha, levar num outro negócio e depois queimar a parada, meu Deus, que complexidade, não, vamos lá, vamos lá, então, se for isso, eu vou correr pelado pela casa, porque nossa inteligência evoluiu aqui em milhares de anos, né, então, peraí, deixa eu botar esse balde aqui, caramba, cara, não é possível que a complexidade chegou a esse ponto, Guidi, e se eu pegar o balde e já tampar aqui assim de uma vez, peraí, Luidi, solta aí, ó lá, caiu o balde lá dentro, tá ali, não sei até que ponto isso vai ser positivo, galera, vamos testar aqui, meu Deus do céu, cara, que complexidade, vamos lá, vamos para trás da câmera, e aí, quando aquela fantasma sair, vai sair junto o nosso balde com água, vai, vai lá, vai dar certo, cara, confia, confia, porque essa ideia é a melhor que a gente tem aí, ó, vamos ver o que acontece quando sai o fantasma e o balde ali, yes, ele troscou água cheia, no, yes, deu certo, cara, eu não acredito, fico tão feliz quando o nosso plano funciona assim, velho, vocês não tem ideia, ó lá, eu me sinto tão inteligente em vocês, comentem aí o que eu preciso saber, enchemos o balde com água, galera, então, essa água aqui, peraí, vamos, vamos deixar o balde cair, beleza, Luigi, agora a gente vai usar essa água aqui, caramba, cara, eu me sinto agora um cara de um seriado de investigação, ligando logicamente os pontos para resolver o enigma final, então bota aqui, esse andar é um andar, ó, ó, tamanho de olho, maravilha, altas descobertas de coisinhas maravilhosas, deixa eu botar esse balde aqui agora, não deixa ele cair muito, porque se cair muito deu ruim, bota aí, beleza, deixa o Gui, o nosso ator, vai, Gui, bom trabalho, meu já fica aí na luz, bonito, para poder iluminar você, e o Luigi, vem cá, seu cameraman, para verificarmos o que está acontecendo, eita, voou um negócio ali, não fui eu, ok, galera, agora vai, ó, o Pedrão veio, bateu, esse aqui é o nosso Avengers Endgame, eu que estou filmando aqui, ó, então vê, o Thanos vai chegar em breve, na verdade a gente estava coletando as joias para ele, vai lá, Gui, momento de ação que estava todo, se der certo, nossa, cara, pô, olha só, está dando certo, e fomos atacados por fantasmas ainda, é assim? Toma isso, solta essa espada, e agora você vai ver o que é bom para tosse, toma isso aqui também, ó, calma, você vai me atacar pelas costas, torrate, vem cá, do lado de cá, hum, sugadinha, deliciosinha, e agora vai, eita, começou a ter apelação, e agora, esses efeitos especiais dão muitos efeitos, hein, cara, ó, está chegando uma galera ali, eu acho, rapaz, sem fantasma invadindo, vou roubar isso aqui, ó, é para isso que eu vim, primeiro pegar o ouro, né, final de contas, esse filme está incrível, galera, melhor filme, vai lá, pega isso aqui, ah, lá, parou de pegar fogo, então a gente já sabe que a gente vai ter que ir no incêndio do outro cenário para botar fogo na parada de novo, mas antes tem fantasma para morrer, caraca, velho, estou feliz, estou feliz com as nossas descobertas, pessoal, tomara que seja isso mesmo, vem cá, ó, fantasma, está caindo no chão, aí, vem cá, isso, pronto, foi derrotado lindamente, agora falta só você, toma essa luz aqui na cara, e é o seu filme, ó, isso, 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 e mais isso, pronto, esta cena está livre de poltergeists, pessoal, acho que a gente não precisa mais de água, só precisamos disso daqui, podemos ir embora, parou de filmar, valeu, olha, rapaz, que que é isso, velho, vocês estão orgulhosos de mim, sério mesmo, fala assim, caramba, que genialidade, é preciso ser um gênio para descobrir todos esses, não, não precisa ser gênio, né, cara, obviamente, o jogo deu as dicas para a gente, mas eu fico feliz quando a gente seguir nas dicas e descobre, vamos para o próximo ponto aqui, porque a sequência agora é a gente passar no incêndio, então a gente vai ter que dar um jeito de botar fogo aqui no incêndio, no, nessa parada aqui na tocha, para já chegar lá no quarto, com a tocha pegando fogo para ver o que vai rolar, então, lá vamos nós, Luigi, em seus postos atores, é o momento de ação, você vai ter que falar nessa cena, falar assim, Luigi, Luigi, não é uma cena muito complexa, né, cara, e eu ia falar, princesa, onde vocês, caraca, olha que eu vou dar um tratado e ficar bonito, tá, eu não sei se a gente precisa de muita coisa, nessa cena, eita, vai ser assim, então, me dá esse negócio aqui, peraí, 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 não, não quero esse mito aqui, eu quero, ah, os caras estão de capacete de bombeiro, cara, como é que eu derroto isso? Não, eles estão apagando fogo, eu não quero que eles apaguem o fogo, cara, é exatamente o oposto, peraí, ai, ai, não, e apagou o Luigi, velho, que horrível, tiraram a gente da cena, inclusive, como é que eu faço para voltar? Ah, ok, eu posso voltar só apertando o botão, legal, então como é que eu tiro isso daqui deles? Meu Deus, não me apague, por favor, ah, Fê, eu derrotado mais uma vez, tá, eu vou ter que dar um jeito de tirar isso aqui da mão deles, tá difícil, de repente eu vou ter que dar uma peidada aqui, ó, lá vai, isso, solta a parada, todo mundo, ah, de novo, parou a festa, ah, beleza, enquanto o cara tá perneando ali, a gente derrota eles, legal, nada como você soltar todos os negócios que você, ai, cara, vai se chapar aqui, todos os seus recursos, você vai soltando até ver qual que funciona, lá vai, lá vai, hum, beleza, domina esse cara, vou peidar, peidei, na verdade pulei, né, não sei se é um peidão, mas lá vai, ó, tá, todo mundo batendo palmas, Guid, é o cara que impediu que se apagassem o incêndio, eita, eu não gosto desse fantasma não, cara, esse é o fantasma que eu menos gosto, aí, ah, tá, tá tranquilo, dá só pegar na budia aqui agora e continuar, achei que ele ia ter alguma artemânia secreta pra atrapalhar a gente, não, vem cá, vem cá, vem cá, não, 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 isso, beleza, galera, sussa, suavão, vem cá, isso, passa por trás, suave, pega na budia, isso, só vai, melhor caçador de patada, pera aí, aí, ó, pode jogar tudo que vocês tiverem até mim, porque eu salvei o dia, Yahoo, Luigi, Luigi, maravilha, agora com o nosso Luigi, Luigi, que impediu que o incêndio fosse apagado, não sei até que ponto a gente salvou o dia, a gente vem nessa porta e bota fogo na nossa parada, yes, deu certo, e agora eu posso parar de filmar que os efeitos especiais viraram defeitos especiais, deixa eu pegar meu negocinho pegando fogo e passar por dentro da televisão, e agora, o momento que estavam todos esperando, vamos queimar a parada usando o item desse fogo, até porque não tinha como fazer fogo aqui na parada, né, velho, agora a gente vai ter que dar um jeito de botar fogo ali, deixa eu ver se eu boto fogo aqui nessa, é, vamos, vamos deixar aqui no chão, porque o Luigi vai ter que participar aqui da sua última filmagem, antes das indicações do Oscar, então capricha, Luigi, porque a galera está te julgando para dizer se merece ou não o Oscar, tá bom? Então lá vamos nós, ó, efeitos especiais, incrível, então aqui eu acho que eu posso usar a parada, posso tentar puxar aqui pra ver o que acontece, aê, uou, uma aranha gigante, já pegou fogo e morreu porque, porque tá um negocinho de fogo aqui, cara, se lascou, beleza, então, depois dessa aranha gigante, eu vou meter fogo aqui na parada, e é isso aí, galera, vamos pegar todo o dinheiro que a gente conseguiu botando fogo nas aranhas, delícia, e o megafone, é, eu não sei como que a gente vai pegar essa, essa parada aqui, dá pra botar fogo na garrafa, ah, o Luigi entra na garrafa, cara, ó lá, beleza, pegamos a joia do infinito dessa fase, vamos botar o Luigi de volta, e acho que deu, né, cara, sucesso pra gente, vamos pegar o Luigi mesmo, vamos tirar aqui o negocinho, cara, trazer para o lado de fora, e essa cena foi concluída com o sócio do Oscar, o megafone do fantasma tá aqui na nossa mão, é só levar pra ele via televisão, teletransporte, e ele vai ficar feliz de novo, assim espero, ele vai ser alguém na vida de novo, porque um diretor sem o seu megafone vermelho não é nada, olha lá, ó, toma aí, cara, você tava chorando, vamos trocar, meu megafone pelo seu botão, olha ele tremero, cara, você, pera um segundo, fica aí, eu não percebi até agora, mas a sua cara, você tem algumas feições bonitas, o Luigi é bonito pra caramba, né, cara, é um irmão bonito, e a sua construção, não, não, não é ruim, não é ruim, não, ele vai mandar eu ser um ator do filme dele, quer ver? Eu vejo uma estrela nascendo, isso aqui é o que todo mundo deveria ver, galera, o Luigi como uma estrela mesmo, cara, ele é um cara subjugado, todo mundo ama o Luigi aí, comenta aí, eu amo o Luigi, a minha criatividade está triando sobre todas as coisas, beleza, venha, venha, vamos começar a filmar, aonde está minha equipe, lugares, todo mundo, vai lá, vamos para os seus lugares, ok, então, ele vai fazer parte do filme do fantasma, eu achei que a gente ia pegar o nosso botão de uma vez, pelo menos a gente ajuda ele a ser feliz, né, cara, não é de todo ruim, vamos ser um Luigi gigantão, tipo Luigi Zilla, tá com vergonha, Luigi, não fica com vergonha, cara, é o seu momento, brilhe, 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 ação! Não, é o Godzilla mesmo, cara, que engraçado, não, é o Godzilla mesmo, cara, que engraçado, isso, ok, isso aqui é tipo uma batalha dos Power Rangers, gente, destruindo a cidade para salvar a cidade, 3, 2, 1, vem comigo, peraí, tem que tirar essa armadura dele, de alguma forma, ah, calereta, peraí, peraí, vamos parar de atacar, ele tem, ele tem um rabinho ali que a gente vai ter que encostar, cara, o ataque aqui não está funcionando, minha luz ultravioleta, vai que essa bolota aqui, vou sugar essa bolota, tá bom, não é para sugar, para de rir, cara, que você está rindo, não é nada engraçado, peraí, vamos arremessar a bolinha nele ali, vai lá, bolota, vai, 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 acerta ele, acerta ele, pelos poderes da bolota, vai, vai, chega nele, vai chegar na cara dele, peraí, dá um coração no meu comentário, vai lá, vai, vai, vem cá, pega o rabo, pega o rabo, ilumina, excelente, excelente, continua o trabalho deles, então, já descobrimos como fazer, vai ter que ter um ataque aí, meu, disputa de Kamehamehaki, galera, solta a bola, esquira, bola de fogo não, não, aí não, cara, aí você, mal te conheço, já te odeio, fica rindo aí da miséria, peraí, 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 não, bolota, vai, 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 ah, meu Deus, será que vai precisar do Guid, cara, não, aí, reverteu, reverteu, não, não, sopra não, meu querido, fica na tua aí, ih, rapaz, peraí, peraí, eu vou pegar o Guid, não vai dar certo, vai, Guid, dois contra um, o ataque dos dois, Megazord, aquele é o Dragonzord do Powerade Beard, pegar a flota e falar, tan, 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 vai, 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 chega nele, Guid, boom, chaka, chaka, yes, excelente trabalho vocês dois, uma batalha incrível, está sendo traçada aqui, galera, a roupa de Godzilla do Fantasma está indo para o saco, quando ela terminar, ele vai ver o que atingiu, não, sem bolota, sem, não, sem bolota de fogo, cara, rapaz, não quebra o prédio, morava gente ali, tá bom, solta a bolota aí, vem, não, 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 essa não, essa não, cara, essa não dá para reverter, ah, meu Deus, ah, solta, pisei no carro, desculpa, cidadão, ah, isso, bolinha, bolinha da reversão, vamos lá, calma, vamos tacar vai nessa hora, vai, vai chegar, vai chegar, Guid, me ajuda, yes, toma, ah, me, ah, me, ah, caramba, aperta o A aí, vai, ah, toma, e se reclamar, eu vou virar super saiyajin aqui, também vou mostrar o Guid, o Luigi de bigode amarelo, vocês vão ver, ele é mais bolado do que o Luigi normal, está pelado o Fantasma, então vem, ó, 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 pronto, pegou na farofa, o Guid vai te matar porque ele merece, destruindo mais ainda a cidade para salvar a cidade, galera, pronto, sucesso, corta, não dá, que é isso, nasce uma estrangea, me dá meu botão aí, cara, caramba, primeira vez que a gente chega numa situação amistosa com o Fantasma, né, eu gostei de você, fantasma, ó, ó, não deixa cair não, cara, certeza que essa luva de borracha do Luigi aí está atrapalhando ele pegar os botões, cara, ele só, ele só joga no chão, cara, vamos ver o filme, ó, I'm a star, Yahoo, Luigi, Luigi, mas é que não dá para comemorar essa batalha, né, cara, porque foi a amistosa, muito bem, é muito bom a gente resolver as coisas na conversa, como foi nesse cara, cara, porque abramos o cenário inteiro, cara, mas tudo bem, alguém pagou para isso e as pessoas vão assistir esse filme e vão na nota 10, aliás, eu quero saber de vocês, galera, qual é o melhor filme, Vingadores, Guerra Infinita ou Luigi contra o Monstro Gigante soltando o Kamehameha, a gente tem que trabalhar um pouco no título desse filme ainda, vamos entrar aqui dentro para ver o que acontece, afinal de contas o Fantasma vem para cá, né, ah lá, ele está editando o vídeo, velho, aliás, se inscrevam no canal do YouTube do Fantasma do Anaro 8, tá bom, e aí, meu jovem, meu filme está quase pronto, quase, não atrapalhe agora, o processo de edição requer a minha atenção absoluta, dá para sugar ele? Dá, mas dá para pegar bastante grana aqui, inclusive, e deve ter alguma gem escondida em algum lugar aqui que eu estou perdendo, caramba, todo o dinheiro do filme está aqui, eu estou perdendo, obviamente, olha que legal, cara, essa sala de edição, inclusive, tem essas borrachinhas ali, que aqui no, no, vocês podem ver aqui no cantinho, não sei se vocês conseguem ver, para tratamento acústico, não dá para falar com ele agora? Tá, então vamos tentar colocar a parada no elevador e ver o que acontece, caramba, adorei esse andar, esse andar foi o mais legal até agora, amei, muito, muito da hora, caras, achei ele muito esperto, os puzzles dele, sensacionais, tem uma lógica na parada, mas não são entregues gratuitamente a você, e vamos que vamos, pessoal, vamos entrar aqui no nosso elevador, e vamos ver, foi qual que a gente pegou, foi o número 9? Então tá, vamos lá, número 9, maravilhoso, será que agora vai se quer, ó? Oh, não, 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 para de engolir botão, gente, todo mundo tem problema que eu fui engolir, isso é botão de elevador, isso não é comida, hum, ainda sai todo pomposo esse gato, velho, ah, meu Deus, ó, noite, você tem que parar de ser burro, cara, toda vem, que dá para jogar um raio ultravioleta no gato, dá para matar esse gato, cara, sunga ele, para evitar problemas, cadê, ó, ele entrou nessa sala aqui de novo, hein, eu vi, vou tentar ir na frente, logo de cara, porque de repente o gato já está aqui e a gente está perdendo ele, né, não, aparentemente ele não está aqui, você perdeu o polter kit, Luigi, tenta usar a luz negra, se esse for o caso, ah, ok, tá, mas, olha lá, os fantasmas deixam rastros deles, vezes nas áreas que eles estiveram, então vamos usar essa luz, opa, olha só aqui, galera, pegadas desse gato, Mecha Traff, ele chegou por aqui, então, opa, opa, olha o que descobrimos aqui, tem que sugar essas bolotinhas aqui, então, maravilha, um tesouro, bastante dinheiro e coisas ousadas, deixa eu sugar esse negócio aqui também, maravilha, e agora vamos usar a nossa luz negra para poder seguir esses rastros, investigação total, galera, detetive Luigi na área, opa, a alien, todo esse lado aqui, olha lá, segue o gato, isso me lembra aonde está a Carmen San Diego, af, vai ter que enfrentar os fantasmas aqui da parada, olha, gato vem para cá, ele vem andando, papapá, pipopu, aí enfrentou esse cara aqui, pronto, calma, joga, eu só queria subir para outro andar, e aí o que aconteceu, eu me lasquei, eu tomei porrada de fantasma pequenininha, olha lá, esse aqui é o fantasma que a gente tem que dar uma peidada, agora eu já sei matar todos vocês, rapaz, olha, você também, olha aí, deixa eu sugar esse outro aqui, vou dar uma pancada na cabeça daquele ali, isso, eu adoro dar fantasmada um no outro, cara, olha lá, vem cá, eu to sugando tudo agora, rapaz, eu to com muita raiva, me roubaram o meu botão pela quinta vez, ninguém cansa disso, né, aparentemente, deixa eu ver cadê o gato, maravilha, eu quero ver, eu to curioso para ver a edição do meu vídeo, cara, olha, o gato entrou nessa porta, não é possível, olha o gato vacilou, me dá aqui o gato, ae, nossa, que inesperado, cara, vem cá, olha o gato, aqui, pixi, pixi, pss, pss, vem cá, gati, 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 como é que eu pego esse gato aqui agora, galera, seguinte, galera, ó, já percebi que a gente tem que virar para o outro lado para ele desconfiar, ele é sorrateiro pra caramba, aí ele vem, olha lá, tá vindo, eu tô olhando de costas, de costas, ele tá vindo, ele vai sentir o cheirinho, ele vai tentar me bater, tá muito perto, sentiu o cheiro, hum, não sei se foi cedo demais, galera, vamos de novo, pula aí, pula aí, tenta me atacar, sai conversa do igreja, olha lá, apareceu o número dele, beleza, suguei, yes, então é quando ele vem para cima mesmo, galera, toma isso, gato, yes, uh, uh, quem foi o enganado agora, eita, um de life, não, 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 que isso, cara, achei que eu tinha vencido, tá bom, ah, é realmente essa a reação que eu tô tendo, Luigi, meu Deus, cara, tá, vamos entrar aqui e vamos seguir o gato, eita, o gato aí, ó, vamos seguir ele, vamos seguir ele, vamos seguir ele, vamos saber certinho onde ele tá indo, vem, gato, vou jogar a luz dele, cara, olha lá, não consigo acertar ele, cara, opa, opa, dá para a gente subir aqui, galera, então deixa eu ver o que dá para a gente fazer aqui, de repente aqui assim, subindo, a gente tem um alcance um pouquinho maior, dele passar, a gente lanterna ele, será que vai? Vamos botar o Luigi aqui embaixo, vamos ajeitar isso aqui, com muita calma, só para o meu jovem, ah, agora foi muito mais alto, vem cá, meu jovem, aí, ó, pronto, eita, isso, bicho, onde você tá indo, meu filho? Não, não é possível, vai, será que ele foi para o outro andar, cara? Ah, que tristeza, tá, vem cá, Guedes, se ele foi para o outro andar, a gente tá no andar 8, ele tá no andar de baixo, galera, vamos tentar descer aqui, caramba, tudo isso porque eu crio um botão, cara, ele tem que parar, ih, rapaz, ele tem que parar com esse negócio de roubar o botão, velho, e aí? Parece legítimo, aí, comigo com a cara desse negócio, quebra isso, cavou a farra, aqui, vai que eu tiro o sortazão daqui, isso, aquela peidada, de novo, round 2, de novo, baguncinha, vem cá, será que eu tenho que pegar o Luigi e o Luigi para poder puxar ele com força, cara? Ah, luz outra violeta, ok, alguma coisa tá acontecendo, beleza, sumiu as bolota poltergeist, galera, vem cá, suga tudo. Tranquilidade, sucesso, Luigi, Luigi, caramba, a gente achando que já tava acabando, mas não tava acabando nem nada, vamos ter que ir lá para andar 7, então, vamos ver se ele tá no andar 7, né? Tomara que esteja, eita, que que é isso? Já tomei essa salapada aí, ó, pronto, vem cá, tô sempre pronto para atacar vocês, cara, tô me tornando aos poucos o maior caçador de fantasma da história, beleza, ainda conseguimos acertar o outro jovem aqui, tá tentando se debater pra ir embora, mas não vai não, vai para o infinito e além, é isso aí. Uhul, Luigi, Luigi, perfeição, define, agora pro lado de cá, vai lá, Luigi, andar número 7. Uhul, andar número 7 está presente, será que ele tá aqui, cara? Não é possível, vamos verificar, peraí, se bem que ele veio do lado de cá, né, tinha um corredor, opa, ó, coisa que a gente deixou passar sem querer, mas que agora funcionou, beleza, que que é isso aqui? Ok, mais um diamantezinho, dá pra borrar? Dá. Uhul, uhul, terceiro diamante aí, maravilha, show de bola, galera. Não, era o que a gente queria, mas acabou que rolou, e é o ideal, né, a gente... Eita! Eita, que que é isso, cara? Não vai brincar comigo não, morcego agora? Chama o Batman, gente, vamos iluminar esse morcego aqui, ao invés de tentar sugar, né, porque paciência tem limite, bicho. Ok. Vamos progredindo. É por aqui que se o gato chegou, ele chegou, cara. Muito bem que ele desceu na outra salinha, né? Vocês viram que esse andar aqui é bem parecido com o andar de cima, em questão de mapa, pelo menos nessa parte inicial. Ele deve ter descido por aqui, ó. Ah lá, ah lá, ah lá, ah lá, patia deles, galera. Show de bola, nosso palpite já vai acerto. Hoje eu tô muito dedutivo. Eita! E aí, galera? É isso aí, me dá coração no meu comentário. Mais um pouquinho. Juga mais um pouquinho. E mais um mini fantasma. Beleza, agora podemos ter paz e tranquilidade pra... Yahoo! Yahoo! Maravilha! Paz e tranquilidade! Pra gente poder ver o gato subir, não é possível, cara. Caramba, esse é o gato mais chato da história dos gatos. Deixa eu ver se a gente acha mais um pouco de... Ó, pegada dele pra cá. Deixa eu ver pra cá. Ok. Aonde você foi, meu filho? Será que foi lá em cima, cara? Que horror. Você vai me fazer subir isso tudo, bicho. Calma lá. Passa pro lado de cá. Ele pulou essa parte aqui também? Não é possível. Tô me sentindo na gameplay passada, galera. Yahoo! Ai, quase caí, quase caí. Deixa eu ver. Tem pé de gato pro lado de cá? Nossa, pior que tem, cara. Ele saltou aqui e foi indo... Ó, agora tem uma madeirinha aqui que deixa a gente... Ué, não tem mais pata de gato aqui. Ele entrou aqui. Beleza. Pelo menos descobrimos aonde tá o meriante. Aqui, passou por esse... Epa! Vai. Tem pé de gato em todo canto aqui, velho. Pra cá não, né? Só ali. Será que ele entrou nessa porta? Vou sugar essa parede aqui e ver se tem alguma parada aqui, velho. Ah! Tem um quadro ali, ó. De repente, esse quadro nos leva para algum lugar. Tem mais coisa aqui. Pera aí. Vamos sugar o resto da parede? Só pra gente ver. Ah! Quem está perdido nesse armário? Lembra que a gente entrou abrindo e não conseguiu? Continua. Continua assim. Continua. Continua. Sem abrir. Vamos abrir na base do X aqui. Alô! Caraca, velho. Pior gato do mundo. Que horrível. Será que ele tá do lado de cá? Aquela soprada. Só observar se tem alguma marca de gato. Não, não tem. Acho que ele tá do lado aqui dentro mesmo. Galera, eu vou fazer o seguinte. Deu o nosso tempo. A gente vai saber. Será que a gente pega esse gato na próxima gameplay? Ou nem? Confere aí junto comigo mais vídeos de Luigi Mansion. Todos os dias aqui até a gente zerar. E tem muito mais vídeos aqui no canal. Dois vídeos por dia. Se inscreve pra você não perder absolutamente nada. São dois vídeos super divertidos. Eu quero vocês aqui comigo. Grande beijo. A gente se vê. Valeu e tchau. Bye! E aí E aí E aí